O governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, disse que assinou o contrato de compra de mais de um milhão de doses da vacina Sputnik V para o Estado. A declaração foi dada nas redes sociais do governador na noite de terça-feira, dia 23. Rocha disse que a previsão de chegada informada pelo laboratório é segunda metade do mês de abril. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvis, o objetivo é vacinar os maiores de 18 anos ainda no primeiro semestre do ano de 2021. A aquisição será feita por meio do consórcio de governadores e com investimento de aproximadamente 55 milhões. A transação será de alta segurança, pois irá direto ao Fundo Soberano Russo. Toda aquisição das vacinas decorrerá com recursos próprios do Estado, disse o governador na rede social. A vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Russo de Pesquisa para a Covid-19, teve eficácia de 91,6% contra a doença, segundo resultados preliminares publicados em uma revista científica, uma das mais respeitadas do mundo. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. A vacina também funcionou em idosos. Uma subanálise de 2 mil adultos com mais de 60 anos mostrou eficácia de 91,8% neste grupo. Ela também foi bem tolerada nessa faixa etária. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL